Ta ligado? Saquei, amigo Quando a tela muda, eles organizam Saquei, amigo É, quando a tela muda pra contagem, ta ligado? Saquei Regretiva, eles organizam Saquei, amigo Nada de prisioneiros, atirem para avatar Nossa, filho da puta, não morreu, véi Vai dar melhora de cun, véi Mas morreu agora roubado na assistência Mas morreu agora roubado na assistência Ai, três Tem um cara que rouba ele do sniper e dois caras vão pro todo Recarregando Caralho, o cara tancou, viado Porra, bicho O cara é o deus do novo mundo Caralho, amigo O cara é muito hostil Que balinha que ele levou Ui Nossa, que balita Os caras vão começar a spawnar aqui, véi É o sofrimento chegando Ai, morreu um ali já Oxi Caralho, bicho Que fofa é essa, véi Que fofa, tu morreu com um? Ah, o cara tem o onde entender, viado Ele já chega a mirar Fim de uma puta Dei o Google aqui Por poder O A deslizada, tá ligado E tipo Eu apareci em pé, pô Na frente do cara Caralho, você é o Deus, amigo Não, mas tipo Eu morri Por que eu apareci em pé Na frente dele, tá ligado Ah, tá, saquei. Que bosta, hein? Tipo, eu tava do frente pra ele, eu desliguei, tá louvado? Dá pra não ficar do frente pra ele, né? Eu vou desliguei pra ele. Meu irmão, a melhor coisa do rolê é você upar o seu fuzil de assalto pra pegar o pente com 100 balas, velho. Você come e cozinha, viado. Vai! Dá um passo pra pegar essa merda, seu merda. Ah, o cara aqui tá passando. Get away from here! Get away from here! Caralho, meu irmão, esse cara do azul roxo aí, velho. O cara do azul de crocodilo, né? O cara é a picochil, viado. Ah, meu irmão, vai tomar um pouco. Como assim, amigo? Você não morreu, velho? Porra, foi na cara! Radar pessoal aqui dentro dos ares. Tá seguindo alguém. Caralho, meu irmão. Meu amigo, o cara é um deus! Esse cara que tá, esse deus... O cara literalmente, o nick dele é deus, pô. Porque ele é deus, velho. Fica aí, deus, dando molinho. Deus, filha da puta! Caralho, cara. Esse raio braga é o filha da puta, velho. É moral. O cara fica machado. A LAS MALENG! A LAS MALENG! A LAS MALENG! A LAS MALENG! Rapaz, eu arregacei os caras ali agora! Pô, o pitaquil com vontade! Eu vi ali. Porra, amigo! Esse cara que tá aí, esse deus aí, velho. O cara é muito fora de série, pô. Ele é fora de série demais, pô. Tem como não, pô. E sempre tem esse filha da puta, do azul, do lado dele, pô. Pra piorar, tá ligado? Caralho, bicho. Mata o cara ali, velho. Puta que pariu! Porra! I lost my leg! He's still on the bluster! Caralho, cara. Cai o braga, velho. É mesmo? Tá se chama o deus da jamaica. Esse deus da jamaica aí, velho. Esse cara é um filha da puta com muita classe, mano. Puta que pariu, velho. Quero que enfie no cu dele essa porra desse nome dele, velho. Maldito. Meu irmão, nosso time tá muito imundo, velho. Ah, não. Esse cara não dá, velho. Esse cara não dá. O cara é um deus, literalmente. Meu deus! Vem sempre dois caras, velho. Deu que a jamaica vem ele e eu... Motherfucker azul, velho. Ei, velho. O cara tem a skin do Yago de jaquetinha de couro, velho. Que iria, irmão. Porra. Eu não tenho muita pala pra desovar aqui, filho. Eu não tenho muita pala pra desovar aqui, filho. Filha da puta. Morreu arregaçado. Tinha que ser o deus. Filha da puta. Vem ser deus na casa do inferno, demônio. Aí sempre tem o azul, velho. Tu já reparou que tu mata o deus e vem ser filha da puta, velho? Na moral, bicho. Arma de sentinela aliada online. Cê fresco, velho. A gente sabe jogar sozinho, não é, meu irmão? Que inimigo. O cara não sabe fazer os próprios roles. Estou faltando um. Pô. Pô, que ia comprar esse skin da jaqueta de couro pro Yago, velho. Porra. Caralho, esse deus da Jamaica, mano. Vai tomar no cu esse cara, bicho. Ah, meu. Por que todo mundo morreu? O cara ficava em dropshot, verdade? Meu Deus. Todo mundo faz dropshot. Por que os caras são safados, amigo? Por que tudo, cara? Vai tomar no cu todo mundo com uma cara, velho. Ah, esse cara do azul, velho. O cara tá literalmente em toda skin, irmão. Boa, Anderson. Bota pra fuderem esse filha da puta arregaçada. Ataque de inspecção inimigo iminente. Se cubram. Ah, meu deus, velho. Ela azul, né, velho? Arregaçada, velho. Meu deus. Esse cara aqui tá de... De minotauro? De 20. Filha da puta. Eu não... Esse cara... Geralmente eu mato ele. Agora... Os caras que tão junto dele, amigão. Pegar essas plaquetas, velho. Uh. Uh. Baixa confirmada. Boa, guys. Limpamos a porrada do cenário aqui. Começando barredura de radar. Tem isso. Caralho, esse cara. Caralho, viada. Arregaçada. E os cara, viada. Começando barredura de radar. Forte. Fortemente. Com vontade. Ba. Porra. Caralho, Anderson. Você é um deus, velho. Poder. Superou. Caralho, tu superou a minha jogada, viada. AIME! POWER! Boa!